O Duda, você conhece o site do Cavalinho? Não. Não conhece o site do Cavalinho? Que certeza. www.cavalinho.com.com.com.com.com.com.com.com. Eu tô lembrando aqui que no passado, os meus pais condenavam tantos emos, nada a ver com o que eu vou falar agora, mas tipo que os emos ficavam se beijando nas esquinas, sabe, se pegando, e agora eu faço isso. Então eu me tornei um emo, e eles nem sabem. Porque na época, né, quando surgiram os emos assim, era tipo, nossa, olha só aquele bando de emos safados, bando de rafa meia, como se fosse uma coisa meio ruim, né? E hoje em dia eu sou uma dessas coisas ruins. Só não uso o preto. Ai, gente. Tô cansado de não fazer nada. Gente, segunda sessão do meu show aqui em Recife, não veio nem vir, mulher. E aí, gente, é isso aí, desculpa demora aqui pra aparecer. Eu tava assistindo filme, eu assisti hoje procurando o Dory de novo, é rotina no meu mês, eu tenho que assistir procurando o Nemo ou procurando o Dory pelo mínimo dez vezes. E assisti Moços da C.A. também. Foi tudo pra minha carreira, chorei horrores. Gente, eu falo, ah, o quê? Vocês não têm noção do quanto que eu choro ouvindo o louvor. Eu boto um louvor, menina, parece que eu não sei nem o que dá no meu corpo, não. É só lágrima, menina, é só lágrima, tristeza, decepção e o canto da vitória. Eu amo, eu amo, me arrepio todo, menina, aleluia, arrepiei. Eu passo bem, bem uma hora ouvindo o louvor no quarto, no banho, quando eu vou tomar banho eu boto também. No carro, quando eu saio de carro eu boto também. Gente, é muito bom você sentir a presença dele em você, menina. É louco. Mulher, quando eu não tô dormindo ou assistindo algum filme, eu venho aqui pra janela e fico olhando a vida do povo. Fico olhando o boy passando, fico olhando o movimento dos carros. Tô toda em aquelas velhas, sabe, que ficam sentadas na calçada e começando o Pó Toca. Aí fica aqui, mulher, a vida do povo, tô nem aí. Tenho, gente, ultimamente eu tô com um crush no Tayron e Cigano e tô com um crush também no Tufon, no Murilo Benício. Juro, eu faria até minhas pregas estourar. O dia mais inesquecível da minha vida. Menina, eu esqueci, tu acredita que eu esqueci? Juro que eu esqueci. Será que vocês gostariam de me ver em algum reality? Só perguntando. Olha, eu pretendo, mas se as minhas amigas já quiserem engravidar, saibam que a tia tá pronta pra cuidar, viu? Sim, eu não quero ter agora, mas se elas quiserem, ó. Elas só precisam fazer, o resto eu faço. Do papinha, bota o papo em mim, do banho, sai pra passear, só precisa fazer, o resto eu faço. Aí, gente, eu vou pro carro, porque eu não tô aguentando ficar em casa, eu não aguento mais olhar pra as paredes de casa, eu vou ficar dentro do carro agora. Juro, vou pra dentro do carro. Vou, mulher, tô aguentando, não dá pra ficar dentro de casa. Eu fui botar a ração agora do Kevin e me deu vontade de comer a ração. Vocês são assim também, quando vocês que tem cachorro gato aí pra pagar periquito, vocês têm vontade de comer a ração do cachorro de vocês, porque eu aqui, eu tenho vontade de comer agora com leite e pó e tudo, mulher, a ração do... Fia, eu tô brigando com o povo da minha casa todos os dias, eu brinco com todo mundo na minha casa, todo dia, ó. Antes e ontem eu brinquei com o meu pai, aí hoje brinquei com a Ju, brinquei com o meu irmão mais novo, só falta brigar agora com a Duda, mas hoje, cara, hoje ela não escapa. Aí você vai fazer assim, você vai descobrir onde é a ex dele. Seja sincero, sério, seja sincero. Pergunta pra ele, se você gosta da sua ex ainda, se você quer alguma coisa séria comigo, se ele quiser, ok, se ele não quiser, dá um burro na cara dele. Eu acho que reclama, mas como o barulho é muito alto, eu não consigo ouvir eles reclamando, aí eu sempre deixo as coisas mais altas. Se eu ouço alguma reclamação, eu ouço mais, porque aí eu não dá pra ouvir. Se o seu telefone tá tocando, não dá pra ouvir. Se o seu telefone tá tocando, se o seu porteiro bateu na porta, não dá pra ouvir. Menina, eu... É minha gente, tem um homem ali, é... Ai... Mulher é um instinto, mulher... Mulher é só muito cega. Eu chamaria de Gustavo. Imagina, tá lá, vai, Rivaldo, não, acho que é melhor, vai, Gustavo. Eu sou virgem. Eu não entendi, eu nunca... Eu acho que a maior ilusão da vida do ser humano é pensar que quando fizer 18 anos vai sair de casa e morar só. Não, eu, menor de idade, né? Não, quando fizer 18 anos eu vou morar, sair dessa casa. Há mais de um mês, quando o corona passar eu vou até sentar... Não, não tem um carro, mas quem tem carro aqui em casa é a Duda, a Ju e o Painho. Aí justamente por ter esses três carros que eu não pego pra mim. Porque eu vivo viajando e aí que um carro a mais ia ficar parando na garagem, né? E aí que eu prefiro pegar o deles pra usar mesmo. Mulher, eu não sei. Eu acredito muito em destino, sabe? E eu espero que o destino não queira isso. Ou eu pego o ex pra eu desafiar o destino. Porque eu fico desafiando o destino às vezes. Sabe se você tem esse negócio? Eu tenho muito de ficar desafiando o destino. Por exemplo, o destino quer que eu feche a porta do carro. Ó, eu quero ele fechar. Mas aí eu lembro, não. O destino não pode ser isso, eu quero a porta do carro aberta. Aí eu desafio o destino. Mas se o destino quer que eu desafie ele, ele quer isso pra ele. Só eu que penso nesse, pô. O destino quer que eu entre no carro. Mas eu, como não quero seguir o destino, eu vou sair do carro. Mas aí o destino quer que eu saia do carro pra ele fazer o resto do destino. Eu acho que eu tô ficando louca. Eu saindo da quarentena do poço, píssimo. Estou com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Já não posso...